Bem, olá gente, tudo bem? Já senta o dedo no like, ativa a notificação e comentem, Rafa com V e Tibi, cantaram muito, todo mundo se encantou com esses dois aí, eles cantaram a música Partilhar, o time Brau, esse é o time Brau, que subiu ao palco com Rafa e Tibi, eles apresentaram uma versão da canção Partilhar do cantor Rubel, gente, simplesmente fantástico, eles cantaram, fizeram dueto e tal, Bom, o Brau falou, fico agradecido em estar diante de duas estrelas da música, comentou aí o Brau, Rafa e Tibi se apresentaram aí na fase das batalhas, gente, ele canta muito, ela também é uma voz super suave, Tibi venceu a batalha, que é o rapaz, né, o Brau salvou ele, mas a Isa não perdeu a oportunidade, usou seu primeiro peguei pra salvar a menina, a Rafa, a Lulu até tentou, mas a cantora Isa foi mais rápida e bloqueou o tempo, Pois é, com isso, o time continua aí, no Brau, a Rafa vai para o time da Isa, os dois estão ainda no programa, ela falou, Rafa, pra mim você é meio força da natureza, é, tem uma calmaria bonita de assistir, você sabe o que tá fazendo, ressaltou a Isa, tá? Então esses dois aí, ó, eles continuam no programa porque eles são bons, né, Isa bloqueou o Lulu pra pegar uma ex-integrante do time Brau, que é a Rafa, o Tibi foi direto, passou, ganhou a batalha, ele é muito afinado, muito bom, muito tranquilo e tem uma representação, uma interpretação muito boa, parabéns Tibi, parabéns ao time do Brau, parabéns a Isa também que pegou uma cantora muito boa, e é isso, bola pra frente, Rafa e Tibi, ou Tibi e Rafa, a fase das batalhas, é isso aí gente, se inscreve no canal, deixa o seu like, ativa a notificação e comenta, a gente se vê no próximo vídeo.